O Gente da Banda foi até a cidade de Basileia, na Suíça, e esteve a conversa com Dominga Schaffner. Esta angolana, formada em Ciências Sociais, faz trabalhos de consultoria e vê nos jovens angolanos o potencial necessário para o desenvolvimento desta angola. Veja mais uma história na reportagem a seguir. Dominga Schaffner trabalha na área das Ciências Sociais na Suíça, na cidade de Basileia. Depois de ter finalizado o ensino médio, enfrentou na função pública em Angola os primeiros desafios profissionais. A vontade de abraçar novos projetos fez-lhe arrumar para a diáspora em 1999. As saudades são uma constante, mas nada que não seja possível ultrapassar. Eu escolhi a Suíça porque já cá vivia minha família. Tinha cá uma prima, tenho sobrinhos, e isso facilitou a escolha. Foi meio difícil porque o clima é muito diferente, o caráter, o temperamento da população é diferente, a língua era diferente. Aqui existem quatro línguas, o alemão como língua dominante, depois vem o francês, em segundo lugar, o terceiro idioma é o italiano. Depois tem uma pequena porcentagem da população que fala reto romano, que é a mistura das três. Foi muito duro, em termos emocionais foi muito duro, porque eu sou uma das mais novas da família e estava habituada a ter os meus irmãos junto de mim, os meus sobrinhos e todo mundo. Foi duro, embora até cá também sobrinhos, mas aquele núcleo todo central e número fez muita falta nos primeiros cinco anos. Ultrapassado o problema do idioma, Domingas teve de procurar meios de subsistência. Trabalhar na área da restauração ou cuidar de crianças como o babysitter, são fases que fazem já parte do passado, mas que estão presentes atualmente no currículo. Domingas Schaffner afirma ter gosto em trabalhar com crianças e encontra nos jovens angolanos todo o potencial necessário para ultrapassar na vida todas as dificuldades a que estejam sujeitos. Eu vejo que a criança angolana é uma criança muito desenvolta, o jovem angolano é um jovem com muito potencial, mas claro, como angolana e tendo vivido em Angola há bastante tempo, até a idade adulta e acompanhando o desenvolvimento do nosso país. Eu não quero aqui evocar o tema guerra, mas eu acho que nós estamos numa fase de desenvolvimento. Já há merendas escolares, aqui chama-se mesa do meio-dia e eu acho que analisando a estrutura financeira do nosso país seria um must be, must have. As sociedades se desenvolveram de outra forma e trata-se agora de criar estruturas que estejam de acordo com a nova dinâmica da sociedade no âmbito global. E vejo que há muito potencial ainda a desenvolver em Angola e temos muitas capacidades. Eu sou muito orgulhosa de ser angolana, sou muito orgulhosa do jovem e da criança angolana que tem muito para dar à criança europeia. Domingas pretende cumprir o legado na Suíça e espera poder um dia em Angola ajudar aqueles que mais necessitam. Resolver questões pessoais alheias parece ser uma tarefa subjetiva, mas esta mulher da banda nunca fecha as portas do problema, pois no fundo sempre existe uma solução. Adeus!